E aí galera, beleza? Como é que cês tão? Bem-vindos a mais uma gameplay de Onimusha Warlords. Bora continuar aqui a nossa história, galera. Seguinte, essa caixa aqui a gente não consegue abrir, né? Porque a gente não tem os livros ainda, os diários com as páginas pra poder traduzir o que tá nos símbolos. Eu poderia pesquisar na internet e foda-se. Mas eu não quero fazer isso não, eu quero fazer uma gameplay limpa. É como se eu estivesse jogando pela primeira vez, quando o meu Play 2zinho. Aqui nessa porta aqui, o centro do cristal tá com fogo. Então vamos precisar da espada de fogo, essa espada de raio que a gente tem. Simbora, mano. Vambora, a gente parou exatamente aqui, galera. Vamos salvar antes. Pronto, pra não dar merda. Aê, pronto. Não sei porque eu tô salvando, mas vambora. Ah lá, o demonião. Onde está a princesa? Hum, humanos são mais gostosos quando angiados. Caralho. E eu não comi em um tempo. Nossa. Primeiro boss do jogo, galera. Ai. Ai. Ai, caralho. Dá muito dano, filha da puta. Especial. Tem que sair rápido, mano. É especial e vaza, tá ligado? Esse bicho é muito forte, cara. Cadê o orbe? Vem, orbe. Aê. Não pegou. Ou é duas porradas e sai, ou é o... Ou é... Cadê? Vem pra cima, filha da puta. Caralho, me derrubou. Levanta. Cadê? Eu quero a orbe. Ganhei a orbe azul. Ele tá putão, mano. Eu preciso encher a vida. Vamos usar uma erva aqui pra gente não ficar na merda. Se eu não me engano, a medicina recupera... Tudo. Não. É, a medicina... Recoversa large, né? A erva recupera small. É pouquinho. Vambora. Ê. Vambora. Nem, filha da puta. Eu não tenho medo de você, não. Sou caçador de demônio. Como eu posso morrer? Por a mão de um humano! Be quieto, monstro. É hora de você voltar para o mundo. Ah, he, he. Se fudeu. Morreu o demônio fudido. Tem alguma coisa pra pegar aqui? Tem nada pra pegar aqui nele. Nada no cadáver dele também. Aqui é uma outra porta que só abre com fogo, né? É, aqui é fogo também. Não tem nenhum item aqui não, mano. A porta foi quebrada pelo monstro. Nada, nada. No fogo tem alguma coisa aqui? Nada. O que esse monstro tava fazendo aqui, mano? Ele queria me impedir de passar? Nada. Vambora. Otário. Morreu, ó. Fusão. Um jornal... Ah, esse é um dos jornais dos caras que caçavam demônios. Vamos ler. Eu estou triste, covarde, patético, fraco e indigno do sacerdócio. Meu mestre foi ferido seriamente durante a batalha contra o demônio. Eu não pude fazer nada. Eu não pude salvar meu mestre. Ele me pediu para trazer o corpo dele ferido para a entrada da caverna. Então, ele começou a performar um ritual cerimonial. Ele fez a mente dele para oferecer a vida dele como um sacrifício humano. Com o poder restante dele, ele tentou se sacrificar para selar o lugar. Ah, o mestre dele foi quem morreu lá na entrada. A gente pegou o primeiro jornal, né? Para que os demônios não pudessem sair. Ah, meu mestre me deu um pergaminho e uma joia e me ordenou para sair da caverna. Caramba, mano. Então, a joia que a gente tem era a dos dois, pô. Ahn... Esse foi o momento mais humilhante da minha vida. Eu estava aliviado de... 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 É... Ouvir que eu sairia da caverna. Estava muito feliz... Para me preocupar com meu mestre. Eu só pensava em mim mesmo. Afinal de contas, eu escondi... Depois disso, eu escondi o pergaminho e a joia. E eu voltei para o lugar do sacrifício do meu mestre. Caramba, mano. Eu nunca teria a força de vontade do meu mestre. Tudo que eu pude fazer era aprender o suficiente e criar um testamento. Ah, beleza. Ele... Esse Saimyo, né? Que é o cara que salvou... Que fugiu, ele... Só registrou tudo. O mestre dele morreu. Ele não pôde fazer nada. Ele se sente um merda por isso. Vambora. O que que tem aqui? Opa! Não, peraí. Peraí, peraí. Item secreto? O que que esse item faz? Essa florite. Ah, tá. O item vai funcionar automaticamente quando necessário. Beleza. É um item que a gente pega para ativar alguma coisa. Nossos esqueletinhos. O que é isso? 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 O que você está falando? Quem está lá? A human? How desappointing... Face me, demon! Who do you think you're talking to? I haven't seen one as foolish as you since that time, Nobunaga. Nobunaga? HA 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 HA! I operated on and resurrected the pitiful Nobunaga after he was killed in Okihazama. He then made a pact with the demons and pledged his eternal loyalty to serve us forever as our slave. No! Oh, yes, it is indeed true. Now, let me show you my most recent creation. Go, Renato! Bite the belly of that nugget and feast upon this bloody flesh! HA 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 HA! Caramba, ele redizou Nobunaga. HA 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 HA! Nobunaga morre bem no comecinho, galera, da cinemática. Caralho, ele se dividiu! Pera, como é que mata esse filha da puta? Ai! Será que é com especial? Esse bicho fica... Morreu. Caramba, mano! O nome do bicho é Reinaldo? Ou é Reinaldo? Tem muitos instrumentos estranhos aqui, desconhecidos. Nossa, esse cara era o cara que faz os monstros, né? Então foi ele que reviveu o Lorde Nobunaga, né? Nobunaga no começo leva uma flechada no pescoço e morre. E ele... Então ele jurou lealdade aos demônios, então. Vamos pegar... Isso aqui é fogo. É a Orbe de Fogo, galera. Bowen. Hum... É um espadão de fogo, um espadaralho. Vamos ver o que tá escrito aqui. Foi mal? Uma grande pedra. Parece haver uma inscrição nela. No entanto, não consigo ler. Ok. Beleza, o personagem não consegue ler. Ele é um analfabeto. Vambora. Agora a gente pode abrir as portas com selo de fogo... Eita porra! Vamos usar o especial? Caralho! É bem forte, mano. É um só. O especial de fogo parece ser um só. O do raio são várias porradas, né? O do fogo é um porradão. Caralho! Voltei! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! É bom e ruim ao mesmo tempo os inimigos do jogo spawnar. Eita porra! Aconteceu o ataque especial que eu falei no vídeo passado, né? É pra cá. É pra cá. Porra, eu tô voltando de novo, velho. Morre, desgraçado. Dá pra grindar aqui, hein, galera. Dá pra ficar farmando aqui. O que que tá rolando aqui? Ih, mano, o que que é isso? Caralho! O que que é isso que ele sugou? Isso aqui suga o... Foi embora, morreu. Cadê? Caralho! Não! Não! Caralho! Eu suguei tudo! Esses bichos aqui sugam todas as almas do cenário. Eu tenho que finalizar eles primeiro, então. Quando eu vi-los de novo. Ah, e a gente atravessou. Bom, vamos fazer o seguinte. É, a gente não pegou nenhum diário novo, né? Vamos dar enhance na nossa... Vamos dar enhance na espada. Por favor! Ae! Nível 2, porra! Caralho, ela fica mais bonita, ó. E vamos... Dar enhance no Shiden, que é o orb. Pra quebrar selos mais poderosos, né? Ae! Deu pra dar enhance nos dois. Vamos poder entrar em lugares mais de nível alto, acredito eu. Vamos dar upgrade logo na espada com o que sobrou. E é isso. Eu podia dar upgrade na erva? Podia, mas foda-se. Aham, pronto, equipamos aqui. Nem sei como é que vai ficar o especial dela agora, né? Depois eu dou uma olhada. Salvar aqui. Simbora. Essa caixa a gente não consegue abrir agora. Tem que lembrar disso. Vamos testar. Ah, não mudou muita coisa, não. Ficou quase a mesma coisa. Morre, desgraçado. Ae! Eu não sei porquê, não. Mas esses hack and slashes antigos me dão uma vontade de jogar. Eu bato o olho e dá vontade de jogar. Os jogos novos eu já não tenho mais isso. Por exemplo, eu acho Ghost of Tsushima um jogo maravilhoso. Ah, esse bicho... Caralho, foi embora, velho! Olha isso, levou embora a minha orb. Ah, tá aqui. Morreu, desgraçado. Caralho, mano. Levou a minha orb fora. Ah, voltou ali, ó. Tá de sacanagem, né? Peraí, peraí. Dá pra acertar ali com a espada de fogo? Será? Deu... Ah, não. Ele vai descer agora. Não dá, mano. Que filho da puta, velho! O cara levou minha orb embora, cara. Ladrão, ladrão! É um ladrão, cara. O que tem aqui? Tá fechado. Ah, mano. Tá de sacanagem. O cara roubou minha orb, cara. Queria ir embora. Vamos embora. Não. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Uhum, vamos abrir Será que não falta nenhuma outra porta? Será que essa é a única porta que faltava? Caramba, tá, beleza Caralho, o que é isso? Mas já começa assim Morre, filha da puta Tem um Megazord na porta Eu abro a porta Eu acho que eu vou dar de cara com Uma coisa, um inimigo normal Tem um Megazord na porta Segurando o samurai Eita porra Ah, eu vou abrir esse lugar aqui Eu tenho o negócio nível 2 Pra abrir esse lugar aqui Um, dois Aí sim, mano Eu nem sabia que vinha aqui primeiro Nem sabia que tinha alguma vantagem em vir aqui Não tem nada aqui Esses vasos nunca estão à toa, né Ei, caralho Crio Dota Não, não, não tem nada aqui Ah, aqui tem outro diário, galera Pera aí Ah lá, um blue buck Ah não, isso aqui é um Só um livro, né Que criatura incrível é esse, Nobunaga Animais normais já estariam mortos Depois de tanta transfusão De sangue de demônio Eu não entendo como o sangue sagrado Dos demônios pode ser compatível Com o corpo de um animal patético Que perturbador Ahn, no entanto Esse Nobunaga parece Ser muito inteligente E ambicioso Ele não tem Ele não Ele não, como é que se diz Não ficou nem um pouco impressionado Quando eu ressuscitei, quando nós ressuscitamos O corpo dele Ele, sem medo algum Jurou lealdade Para o mestre Fortinbras E fez um voto de sacrifício Da sua própria espécie Caramba Ele é um animal que poderia E não deve ser subestimado Se Nobunaga continuar a oferecer sacrifício Ele não vai só Governar Ah tá Nós 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 vamos ficar Sem espécimes Nobunaga tá sacrificando tanta gente Que tão ficando sem espécimes Sem Criatura Tem três cristais Aqui O azul O ver O do fogo É o do Raio do fogo Abriu? Não Fire burns Ah tá Eu preciso ter os três As três armas Eu tenho só duas Não vou conseguir descer Porque o terceiro não vai abrir O terceiro não abre Precisa das três armas Vambora Então eu vim aqui a toa Eu só li o diálogo aqui Que tinha que ler E vim aqui a toa Vamos lá Tomara que não tem esqueleto No caminho aqui galera Vamos embora Ih Dá pra abrir aqui? Opa Caralho Larga o moleque O que está acontecendo aqui? Stop Quem é você? E o que você quer com aquele garoto? I should ask you the same thing You are not working for Saito clan Are you? Wait Can you be Semanosuke Akechi? Yes you are I cannot believe you are here Of all places I am a servant of the Oda clan My name is Tokichiro Ginoshita This man will eventually conquer the world Under the name Hideyoshi Toyotomi What is a servant of the Oda clan doing here? Wait First we must talk business Tell me Semanosuke Are you interested in serving our clan? My lord Nomunaga Oda Would welcome a great samurai like yourself I serve no one My life is mine and mine alone to command I see However I will not give up yet We shall meet again O cara tentou me convencer A servir o clan O clan do Nomunaga O clan Oda O cara estava claramente Sequestrando a criança ali Tá Eu posso vir pra cá Eu posso vir pra cá Mas vamos voltar Que tem uma porta lá atrás Tem uma porta aqui Olha 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 Uma fonte pra encher especial O mapa Do a fortaleza Oi Que que porra é essa velho? Que bicho é esse? Um homem Estranho Está encarando você Silenciosamente Caralho Que bichinho é esse velho? Fala alguma coisa comigo Bichinho Será que aquela joia Funciona aqui? Aquela joia Florite Não Não funciona Uai E aí bichinho Volta Volta a falar comigo Ah não Vamos dar enhance Na espada de fogo né Ou na erva Vamos dar enhance Na erva Pera 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 Não entendi You don't have enough souls Ah eu transformei erva Em medicina Entendi Dá pra transformar flecha Normal em flecha de fogo É só gastar alma No processo né Ah entendi Tá Tá tudo bem Eu tenho duas medicinas agora Eu fiz Eu não queria ter feito isso não Eu queria ter usado uma erva Mas não tem problema não Não dá pra voltar atrás Já tomou a decisão Foda-se Vambora Não vou lutar não Tchau Ae A porta da frente abre Com certeza Porque a gente tem espada de fogo Mas vamos vir aqui primeiro Armaduras que poderiam Bloquear o ataque dos demônios Tá escrito na parede aqui Ahn Eu preciso de mais um diário né Do Do Solgen Não Diário não Ó mais um jornal Jornal número 3 Bora ler Eu tô Faminto Eu imagino Quantos dias se passaram Desde que eu entrei nessa caverna Minha única fonte de sustento Tem sido a água Que vaza pelas paredes Eu segui o cheiro de sangue Até esse lugar Normalmente Eu não seria capaz de sentir o cheiro Mas a fome parece estar afiando meus sentidos É por isso que eu agora estou assistindo Estou observando Algo que eu não poderia imaginar Nem nos meus piores pesadelos Uma visão Amedrontadora Demônios Comendo humanos Prisioneiros Vivos Eles não prestam nem atenção No grito das vítimas Eles só mastigam seus ossos E mastigam Só mordem seus ossos E mastigam Sua carne Eu estou parado Só observando a cena Desse jeito Eu não vou ser visto por eles Não Isso é exatamente O que eu tenho em mente Eu estou olhando Para o dedo De uma pessoa No chão Quando a pessoa morre O corpo dela É só carne Eu começo a temer Meus desejos Eu sou como um animal Carniceiro Esperando Caramba, mano O cara comeu O corpo Da pessoa ali Que os demônios Deixaram para trás ali, mano Nossa Que mal eu estou me tornando Saimyo Caralho, mano O cara se tornou A maldade Tem flecha aqui, não tem? Por que eu não poderia pegar essa flecha? Vambora O que que tem aqui? Por que que eu vim nesse lugar aqui? Por que eu viria aqui? Não tem nada aqui para pegar? Então, basicamente O Saimyo Que é esse cara aqui A gente lê as coisas Ele foi se tornando Um demônio também, né? Porque ele ficou comendo carne Carne humana Dentro da caverna Ei, caralho Toma Mano Quantidade de bicho Que apareceu do nada aqui Vamos lá Abre a porta Abra a porta Toma Tem medo não, brother Só vim para cima, cuzão Não tem nada aqui Eu adoro esses cenários antigos dos jogos Que assim Olha quanto corpo de samurai Olha os detalhes Olha o assoalho Olha a lança Enfim, caderno no carro Olha a parede Eu adoro esses jogos Com a câmera fixa antigos Eles eram muito legais Muito detalhe Ih, caralho Samanosuke Is there something you wanted to ask this young man? Do not be afraid No You want to hurt me like that other samurai did That is not true Please Tell me your name I I am Yumemaru Yumemaru You must tell me What did that samurai want with you? Um Why should I know? Fine Then why are you here? Who brought you here? Caralho Tadinho Tadinho No Yumemaru O Nobunaga Deve estar sacrificando pessoas, né? Então esse menininho Deve ter sobrevivido Ele não deve confiar em ninguém O que é isso aqui dentro? Uma dentição estranha Ah tá Tem que encaixar alguma coisa aqui Obviamente Obviamente Tem que encaixar Tem algum lugar aqui Pra salvar, mano? Será que a gente tá próximo De salvar? Caralho, mano Filho da puta Olha, uma erva Exatamente o que eu queria Vamos usar Pronto Recupera bastante vida A gente não tem muita vida, né? Eita porra Esse ataque que o Samanosuke deu aqui Ele é o ataque que eu tinha dito Que era tipo um counter Que a gente desbloqueia Tem um diário aqui Suzaku Olha The Gauntlet The Demons Supply Olha só Liberamos 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 mais Um diário, né? Esse é o diário número 1 ou número 2? Suzaku Ah Olha só 1 2 Seiryu Suzaku Depois a gente vai poder juntar E voltar lá E pegar as paradas Isso aqui é mais um puzzle É uma trick box 1, 2, 3, 4, 5, 6 A mesma coisa que antes, né? A mesma coisa que antes Puzzle de antes Isso tudo é errado Vamos tentar É O 1 tem que tá aqui 1, 2, 3 Acertei Agora foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Certinho Easy Oh O arco, mano Conseguimos o arco A gente tem que equipar ele Ou ele já Já tá equipado Normal arrows Ou fire arrows Aê Ah lá Nas questas Tá equipado Nas nossas questas Ah Muito foda Dá pra descer aqui? Não Não dá pra descer Provável que a gente You can see a pale above you Tá Dá pra acertar ali? É pra mirar com o arco ali? Eu tô com o arco equipado Mas assim Não Não dá pra Será que dá pra cortar Com a espada? Peraí Aê Pronto Beleza Caiu alguma coisa lá embaixo Não vou poder descer Pra pegar Mas caiu Depois eu desço lá Vamos continuar Nossa exploração Aqui por cima Depois eu volto Lá atrás E a gente Completa as paradas Tem que completar Pega puzzles E tudo mais Esse aqui eu mato Logo no Especialzão Mano Se der mole Esse bicho Come nosso rabo Pronto Aqui não dá pra abrir Porque o nosso negócio De fogo tá nível 1 Eita porra Não tem como descer Pra ajudar Vocês vão morrer aí Meus amigos Vamos lá Oh 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 Ah Me acerta não Caralho Não tinha morrido não Grandão Os bichos saem do buraco Parece uma Cracolândia Aqui tem flecha Não dá pra pegar Flecha Droga Vamos trocar de arma Eu gosto mais Da arma do raio Ela é mais rápida Ela tem o especial Mais rápido O especial Dessa daqui Demora a sair Parece que vai dar merda Toda hora que ela Aí flechas normais Parece que você vai apanhar Toda vez que você usa Não é nem um pouco confortável Bom Mais flecha O jogo que é que a gente use Ah Biaco Mais um diário Restore The Chasm of Between Their Plan Ah lá Mais coisa sobre o diário Pra gente Maravilha Tá Seguinte galera Eu vou estar salvando aqui Meus amigos Beleza Vamos dar Enhance Nisso aqui Primeiro Ou na espada Vamos dar Enhance No Koken Primeiro Pra abrir a porta A gente vai ter que farmar Então galera Vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Esse foi Onimusha Warlords E falou E falou E falou E falou E falou E falou